O que você não tá na cama? Estava te esperando. O que tá acontecendo? Nada. Nada. Fica aqui. Calma. Calma. Vou colocar no chão. Calma. 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 O que vocês querem? Senhor Tomaso Buschetta, nós temos um mandado de prisão, busca e apreensão da sua casa. O nome dele é Roberto Felitti. Comecem pelo escritório. Depois dos quartos. Eu quero achar as drogas. Não tenho nenhuma droga aqui. E o dinheiro está longe. Se o senhor colaborar, as coisas podem ser mais simples. Passaporte dele. O nome dele é Roberto Felitti. O senhor tá na casa errada. Pelo amor de Deus, deixa a gente ir. Chega! Cala a boca. Cala a boca. Senhor Buschetta. Buschetta. O nome é Tomaso Buschetta. Dança nherbona. Podem algemá-lo. Por favor, vamos proceder à busca. Por favor. Vamos, vamos. Ao carro. Vamos, vamos. Ao carro. Vamos, vamos.